Olha aí galera, meta dada é meta cumprida, hein ó Já chegamos na ruína de um sucesso na igreja E vamos simbora, agora vamos ali na falésia Bora, bora E chama Passaram a máquina aqui, rapaz, tiraram a brincadeira Não acredito Esse cara passa uma maquinazinha aí Caramba, abriram geral Putz, mano Aqui antes arranhava o carro todinho quando eu venho de carro Arranho o carro porque é muito mato, tá ligado? Essas galinhas finas, ó Amigo, destrói o carro E aí vem uma máquina aqui e agora estourou tudo Agora passa até carreta Botaram uns mapinhas Uns indicações pras trilhas Pô, ficou massa Aqui é onde o filho chora e a mãe não... Bora por aqui, né? Trilha é trilha, rapaz Ah, barro de ar, não acredito Bora agir, bora continuar Caramba Abriram tudo, velho Não era assim não Tem uma entradinha direita aí na frente E tá bom quando chove ainda só Vamos preparar pra uma das visões mais bonitas Da nossa Paraíba Fé, hein Opa O gavé bonito é esse, meu pai Mirante Bom sucesso Chegamos, hein Olha isso Aqui é diferente Viu, meu pai Obrigado, meu Deus Por chegar até aqui Uh Aqui não cai não, pô É ou não é top Diferenciado Olha isso Top demais, né, não? Olha aí Já voltamos da falésia ali Lugar, meu irmão Maravilhoso Olha essa matinha Que matinha top, meu irmão Né? Aqui é mais difícil, né? Bora Que é pelo mais fácil, né? Pia mesmo Tem que ser por aqui, hein, macho Tem carro aqui É punk, viu, meu velho Não brinque não Passar E a gente vai dar num Num riozinho Que atravessa Atravessa Aqui vai dar na praia Vamos ver se vai tá baixo, né? Ih, rapaz Caramba Tá muito fundo mesmo Não, eu sempre passei aqui Eu sempre passei aqui É, a maré tá cheia Cobre Bora voltar Marcar uma trilha pra gente vir cedo Aí a gente vem direto Em Santa Rita Depois vem cá Que você sabe Aí logo que ele consera A gente vai até na manhã É, é Tá alto aí, viu Tá doido, filho Ali não anda, não Vamos puxar outra aqui Eu tenho outro trilhãozinho aqui, né? Bora, bora Agora a gente vai ter que fazer aqui De todo jeito Porque a roupa vai sair lá na entrada É Vamos ver aqui se dá certo Aqui tem outro lugarzinho ali Se eu não tô enganado Aqui é o Areal Que é bom demais, viu É, o Areal Você trilha, hein, pai Chama Vai sair lá do outro lado do rio Se eu pegasse ali Aí ia pra frente do rio, tá ligado? Aqui, ó Vou botar uma dificuldadezinha aqui na parada, né? Chama Virro Tem um rio ali, ó Se tivesse pouco a gente, a gente já atravessava Vai, tem É A gente vai embora A gente vai embora Continuando uma trilhosa Chama Chama no gogó Chama Mais um, hein É trechinho, hein Simbora A meta é achar a trilhazinha da guia, tá? Vamos ver se eu ainda acho Faz tempo que eu não ando por aqui, mano Olha o mesmo, olha o urubu Ah O Está meio lucendo ainda, hein Vamos agora pra igreja da guia Fazer mais um trechinho O último Já são umas três horas da tarde já Três e pouco A gente já tá com o tempo Estourado, velho Tem que pegar a balsa Pra caber dele Pra ir pra chão pessoa Vai ser mola, viu? Chegar em casa de noite Certeza Mas o que importa aí é o Dias tão maravilhosos Que a gente ganhou Simbora, simbora Aqui é massa Muda muito a vegetação A hora tá grande, né A hora tá pequena As canas A outra vez que eu vi Tavam pequenas Aí já dá um horizonte bem bonito aqui Mas agora já tá grande, ó Já muda geral Tchau, tchau Tchau.